E ai galera, estamos aqui com o meu mais novo mod, o turret mod Que ele adiciona turrets ao jogo, que são torres de defesa Servem pra proteger a sua casa ou seja lá o que for Então, ele adiciona várias coisas ao jogo, não adiciona só os turrets E uma das coisas que ele adiciona é essa aqui, olha Vamos clicar em Ask e Achievements Ele adiciona Achievements Olha, tem vários aqui, olha Eu já ganhei alguns enquanto eu estava testando o mod Mas vamos lá Primeira coisa lá, ele pede pra você fazer aqui um turret book Turret book a gente faz assim, olha Um livro, um saco de tinta em dispenser Tá aqui o nosso turret book E o turret book, ele tem um poder em especial É um poder não conhecido, só que é o seguinte, olha Vamos deixar no normal Pode ser alguns monstros É um poder nada conhecido Eu acho Deve ter gente que conhece, né Mas é o seguinte, olha Um mob lá, olha Ele serve principalmente pra ver as receitas Mas ele tem um poderzinho aqui, olha Ele bota fogo E você ganha até um Achievement quando você faz isso Caçador secreto Olha lá, ele gasta pra usar E ele bota fogo nas coisas É bem legal Agora vamos voltar lá pro Peaceful Outra coisa que ele faz É pra você ver as receitas dos turrets desse mod Você pode ver É como se fosse o Book of Lord Do The Areather Só que serve pra esse mod Então vamos lá, olha Tem a primeira página aqui, olha Que fala que o turret T1 Que é o primeiro E que ele é feito com materiais bem fáceis E são esses aqui, olha Spencer Tábua Stone Tá aqui Defense turret T1 Tecnologia 1, né E ela Storage aqui, ele vai ficar aqui, olha Ele vai ficar girando, protegendo E essas duas barrinhas aqui, olha A azul mostra munição E a vermelha mostra vida Quanto mais levantado tiver Mais Mais É Completo tá Se tiver a munição Tiver cheia Se a munição tiver em pé Significa que tá cheio de munição Se a vida tiver deitada Significa que ele morreu Então vamos aqui, olha O próximo aqui que a gente faz É Ah, espera aí Esqueci Ele usa O turret T1 Ele usa flecha E vamos colocar flecha nele E você vê que o azul levanta Porque a gente enche ele de flecha A segunda coisa aqui, olha Página 3 É isso aqui, olha Tur turret T2 Que ele é de ferro E ele atira bala E é o seguinte, olha Pra gente fazer ele, olha Um dispenser Um cobblestone Dois de stone E dois blocos de ferro Tá aqui o nosso defense turret T2 A gente ganhou activamente Punho de ferro Porque eu sempre troco com ouro Vamos colocar aqui, olha Ele tem dois canhões E ele é mais forte E ele usa bala A bala aqui, olha A gente faz assim, olha Bala, uma barra de ferro E uma pólvora A gente faz uma bala Vamos colocar tudo aqui, olha Pra gente poder encher ele de bala Aqui tá Deixa isso aqui A bala Vamos colocar no turret Aqui, olha A gente coloca Opa Eu dei tapa nele junto Vou colocar mais uma Aqui você vê que vai levantando A barrinha azul Que é a munição Vamos pro próximo Tur turret Que é o T3 Olha Que ele atira laser Que é redstone Que é muito fácil de fazer Dois obsidian Um diamante E dois de ferro Ah, esqueci do dispenser Dispenser sempre Tá aqui, olha Bom, melhor laser Vamos colocar aqui Olha Que legal Tem duas antenas E ele atira laser O laser é o seguinte, olha Laser é redstone A gente coloca redstone aqui Olha Ele levanta a munição Ele atira laser Vamos pro próximo Opa Sempre troca o caramba Ah O turret de neve Que ele não dá dano Ele só deixa as criaturas Mais devagares E ele usa bola de neve Eu não tô com bola de neve aqui Esqueci de pegar Isso não importa agora Vamos fazer aqui, olha Tá, bom Pra mim ele é o mais idiota Deixa os turrets lentos Quem vai querer perder um dispenser Pra deixar os caras lentos Eu não Vou deixar ele aqui Porque ele é inútil Não sei porquê Mas nesse aqui Não tá Pelo que eu saiba O Snow Ele deveria devolver Bola de neve Mas ele não tá devolvendo Mas tudo bem A próxima coisa, olha É o seguinte, olha Você deve estar estranhando Que eu tô com uma cela aqui Mas é o seguinte Se você colocar uma cela Se você colocar uma cela Um robô Você vai poder Subir em cima dele Se você colocar um baú Você vai poder, olha Você vai poder Ter mais espaço de bala nele Mas antes da gente montar Tem que fazer uma coisa, olha Seguinte Vamos pegar Cinco de ferro Não é Minecraft Um redstone E um stick A gente faz o third control unit Ou melhor O controle de Wii E você ganha um activement Comande e mate Pra gente montar Ele aqui que tá com a cela Olha Você clica no botão direito Usando o controle Se você soltar Você não consegue Aí olha Você vê Você não consegue mover a câmera Só move Clicando WSD E barra de espaço Você atira Tá tirando laser É assim que controla Se você soltar o controle Mudar pra outra coisa Aí você vai Aí você cai do turret Mas tudo bem A próxima coisa aqui, olha É o seguinte O Defense Bot Que ele é um robôzinho Que ele atira espeto Pra gente fazer ele É muito fácil Primeiro você tem que fazer A perna A perna você faz assim Olha Um stick Um redstone Uma obsidian Você faz um palito A gente tem que fazer Seis deles Então olha Aqui Feito Agora o próximo Agora o próximo Olha gente Pra fazer a chassis Do robô O corpo dele A gente coloca Um bloco de ferro E a gente coloca Quatro palitos de robô Aí aparece aqui Ó Bot Chassis Pra fazer a cabeça Que é o mais difícil A gente coloca Um redstone Um soul sand Um diamante Um dispenser E cinco stones E cinco stones A gente faz a cabeça Olha Cabeça do robô E pra montar Coisa mais fácil Coloca a cabeça O corpo E as duas pernas Aí faz aqui Olha Robô de defesa Tá aqui A gente coloca ele aqui Olha A gente ganha Ativemente Defensor ambulante Com cactos Você dá munição Pra ele Aqui olha Dá cactos Se você usar tinta verde Nele Quer dizer Tem uns Um desses robôs São selvagens Que eles tão por aí Você pode achar Alguns normalmente Mais facilmente No deserto E se você der Tinta verde Pra eles Cactos green Eles viram seus amigos Olha E volta aqui Ele Ele tem o mesmo Princípio do cachorro Ele te segue E teleporta Se você estiver Muito longe dele Olha lá Olha Muito longe dele Opa Vamos correr Olha lá Ele teleportou Apareceu uma farmacinha Daqui a pouco Quer dizer Apareceu Apareceu de novo Olha lá Ele teleporta A próxima coisa Que nós vamos fazer É o seguinte Olha Tuk Não Ah A gente já fez tudo Mas tudo bem Ainda tem uma coisa Que eu ainda não falei Que é o seguinte Olha O Disco Tem um disco Certo Do Desse mod Que é o seguinte Olha É um disco De ação Olha só Ele é branco E se você coloca No junk box Aqui olha Aí aparece Você faz ele com o disco De qualquer cor No dispenser Muito bonitinho Esse robô Ah Esqueci de falar Aqui olha Do turret Do turret control unit Você pode mudar O que os turrets Atacam ou não Por exemplo Eu quero que o turret Que atira flecha Ou tecnologia 1 Atire nos mobs Nos mobs inimigos Nos animais E nos outros Nos outros Seria o robô Esse robô Aqui é o outro Então olha Se a gente vier aqui Com o robô Ele vai atirar no robô É aí Ah ele não atira Qual é? Pensei que ele atirava Falava no site que atirava Mas tudo bem Se eu colocar em set player Ele vai atirar em mim Olha Ele tá atirando em mim Vamos tirar isso aqui Ai Rápido Isso O T2 Ele é a mesma coisa Se você colocar em set player Ele te ataca Então vamos lá Olha Pra vocês verem Olha lá Pá Nossa Que raiva Hum Tirar isso aqui O T3 É a mesma coisa Se você colocar em set player Ele vai te atacar Hum Olha só Nossa Morri E ganhei Nossa Eu morri E ainda ganhei achievement Então é isso É um mod bem legal Tchau